Oi gente, vamos ver como vai ficar o tempo para a virada do ano aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. Olha só, ao que tudo indica, na maioria das cidades aqui da região, o tempo vai ficar com o céu limpo e sem indícios de chuva. Será um tempo bem aproveitável para as festividades e na parte da noite será um pouco mais fresquinho. No fim de semana o tempo fica bem estável. No sábado o sol predomina com máximas elevadas que podem passar dos 35 graus na maioria das cidades e no domingo, por causa do calor e abafamento, pode ter pancadas de chuva, mas de forma rápida e isolada. Vamos dar uma conferida aqui nos dados. Em Erechim no sábado a mínima será de 18 graus e a máxima chega a 32. A umidade do ar fica em torno de 22% e não há previsão de chuva. Em Carlos Gomes a mínima será de 21 graus e a máxima passa dos 30 graus chegando a 36. A umidade do ar fica em torno de 18% e não há previsão de chuva. Em Entre Rios do Sul a mínima será de 20 graus e a máxima chega a 37. A umidade do ar fica em torno de 23% e não há previsão de chuva. Já para o domingo, aqui em Erechim a mínima será de 19 graus e a máxima de 34. A umidade do ar fica em torno de 24% e pode chover cerca de 5 milímetros. Em Carlos Gomes a mínima será de 22 graus e a máxima de 38. A umidade do ar fica em torno de 22% e pode chover cerca de 6 milímetros. E entre Rios do Sul a mínima será de 20 graus e a máxima de 36. A umidade do ar fica em torno de 24% e se chover pode chover cerca de 10 milímetros. Nós lembramos para você que mais informações em relação à previsão do tempo você acompanha durante a nossa programação.